Eu tô aqui com o meu brother Marcinho, Marcinho, gente boa. Fala aí, qual que é o seu canal lá? Minha Vida Sem Limites. Minha Vida Sem Limites, acompanha aí. Sem limites, o cara é loucão, loucão. Bem louco. Vocês acham que eu sou louco? O cara é mais louco que eu. E a gente vai sair correndo aqui no SBT. É, vamos correr, nós vamos dar uma volta aqui. Vamos correr atrás do tio Silvio. Achou o Silvio? Não. Cadê o Silvio? Onde está o Silvio? Se procura no Silvio. Alguém viu o Silvio? Não! Presta sua metralhadora, cara. Dá aqui, eu vou atrás do Silvio, cara. Vou atrás do Silvio. Aqui é o motivo que as pessoas vêm pro Teleton, essa é a verdade, ó. Achei, né? É ou não é a verdade? Tá aqui, ó. Quando eu chego o Teleton, eu falo, ah, convidado o Teleton, eu já fico uns 5 dias sem comer. Porque olha as coisas boas que tem aqui, ó. Dá licença, o verdadeiro eu tô levando. Vai, Corinthians! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir. É sobre saber que em algum lugar alguém zela. Telefone do Bozo? Ô, amiga, 236-0873, ó. Boa. Ah, é o seu telefone do Bozo de cor, velho. Alô? Olha a foto do pasteleiro lá. Olha, sem barba, cara. Quando chegaram lá na portaria, falaram, meu, corta, não existe esse cara. Curtir é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai. Já arrumei uma carona. Já arrumei uma carona, vou aqui. Vambora, vambora. Vamos procurar o Silvio Santos. Você achou o Silvio Santos aí, Marcelo? Não. Cadê o Silvio, velho? Cadê? Cadê o Silvio? Nem o Rocky tá, né? Porque hoje tem mesmo 6h40. Rocky deve estar dormindo, né, velho? Rocky! Ô, Rocky! Aparece aí, Rocky! É saber se sentir infinito no universo, tão vasto e bonito, é saber sonhar. Você viu o Silvio Santos aí, né? Ainda não. Não tá aqui, não tá aqui. Bom, Edson, o Silvio Santos tá aí já? Ainda não. Não tá? Mas, oi! Oi, tudo bom? Oi, meu. Olha o público aí. Ô, meus donos de casa. Aê! Aê! As donas de casa tão aqui já. Ó, são uns 6h50, hein? A gente vai começar aqui já já o Teleton aqui, as pessoas. Nós estamos aqui no palco. Vamos ver se o tio Silvio vai passar por aqui. Oi! Mas acho que ele deve estar dormindo, né, velho? 6h50, tio Silvio tá dormindo. As donas de casa tão tão animadas lá, ó. Gente, que delícia, mãe, tá falando. Jogo. Todo mundo tá dormindo. Ó, começou. Oh, não. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a... Bota pra subir! Bota pra subir! Bota pra subir! É sobre dançar! É sobre dançar! Patéia Jequitinho! Vamos lá, gente! Bora! Vamos ajudar aí, gente! Eu preciso ir agora. Bota pra subir! 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 Como que eu faço pra achar o Silvio Santo? O Silvio Santo tá pela área. Ah, ele tá aqui já? Não, não deve tá não. Será? Não pode revelar, é segredo. Segredo, os caras não querem me revelar onde tá o Silvio Santo, cara. Cadê o brigadeiro? Acabou o brigadeiro. Como assim acabou o brigadeiro? Não tem mais brigadeiro. Eu fiquei pensando em brigadeiro. Acabou. E o brigadeiro aqui. Ah, Beto. O que é bom? Dark. Foi emoção ou não sei emoção, cara? Foi emoção, vai. Foi emoção. Agora é curva fechada. Olha a curva fechada. Chiquene, chiquene. Chiquene, passou, passou. Vamos embora. Vai, mano. Oh, desculpa aí, mano. É saber se sentir infinito no universo. Tão vasto e bonito é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. E é isso aí, maníacos por corrida. Eu não estou mais lá no SBT. Ah, vá. Mas a campanha continua. A campanha de arrecadação. Se você ainda não fez a sua doação, faça agora. 0500 12345 05 pra você doar 5 reais. Ou 0500 12345 15 pra você doar 15 reais. E 0500 12345 30 pra você doar 30 reais. Se você quiser doar mais do que 30 reais, você pode também acessar o site do Teleton, que é o teleton.org.br. E lá você faz outras doações. Eu vou fazer a minha agora, a minha colaboração, como eu sempre faço, todos os anos com a Teleton. She's a party.